Eita porra, onde o satanás começa? Tá que pariu, o cara começou já querendo comer minha burra. Vai redação, olha só, começando o Bomberman, Super Bomberman 3, um dos preferidos aí de muita gente. Eu tenho preferência o 3 e o 4, vai muito do momento. Super Bomberman, né, o do Super Nintendo. O 4 eu tive pirata, o 2 eu tive o original, o 1 pirata. O 5 eu troquei momentaneamente pelo meu Killer Stinked, mas depois peguei de volta. Mas joguei todos eles na casa de amigos e de... enfim. Vamos lá, é, opção de empurra nenhuma. Vamos lá, Super Bomberman de um mesmo, tá? Até perguntaram, pô, GB, você vai fazer com mais alguém e tal? Mas... Pô, Pô, Hamashi, nem sempre dá certo comigo. E... enfim. Bomberman é uma das séries que eu mais curti quando era mais novo. Ironicamente eu trouxe pouco para o canal, eu acho que eu só trouxe para o Bomberman 4. Que eu fiz faz muito tempo, acho que foi com o Fabio do jogo zerado. Que o canal dele não existe mais. Mas enfim, esse é um jogo muito legal, ele... É... Se eu não me engano é um dos poucos que pega a lógica do jogo anterior. Que antes a galera toca um foda-se, não existe mais inimigo, é bem assim. Esse é exatamente o chefe do 2, que vai para o 3. Aqui comentando algumas coisas meio aleatórias, eu conheci o Bomberman, o Super Bomberman 2. Eu vi na locadora lá, uns carinha meio infantil. Eu pensando, porra, vamos testar esse jogo. Nunca tinha ouvido falar, vi atrás assim, eu... Pô, vamos arriscar. Comprei ele e Cold Shadow. É... Só tem um pouco os jogos, era tipo, não era nem numa loja de videogame foda. Era como se fosse num Walmart da vida. Tem um cantinho ali, com umas coisas que escolhi. Peguei. Paixão eterna, amigo. Eu gostaria de desenhar. Como eu não desenhava tão bem assim, em Bomberman é muito fácil de desenhar. Então era um pouco mais fácil. Queria saber de vocês qual o jogo do Bomberman vocês conheceram primeiro. Independente se você está em Nintendo, Playstation, qualquer um, cara. Até de celular. Digam aí, por favor, pra eu saber aí como é que vocês conheceram esse jogo. Nossa, conheci na sua jogatina agora. Da caralho. Aí também é foda. Mas bora lá. Ironicamente, o branco e o preto eram rivais, né? Eu acho que era um estilo mais ou menos Spy vs Spy. Não que eu saiba qual o ano do Spy vs Spy pra poder estar comparando com o Bomberman. Mas eu até tinha comentado no vídeo do Mega Man 1. Que o Bomberman veio antes do Mega Man. Então provavelmente o primeiro chefe... O chefe do primeiro jogo... Opa. Eita, porra, fodeu. Ah não, já começo trancado, amigo. Eu ia impedir do cara... Eita, cara. Ele ia fazer um truque aí pra impedir dele chegar em mim. Já começo falecido, ué. Isso é o que dá os... Os matinhos aleatórios. O esquema era o seguinte, cara. Eu botava a bomba. Aí ele ia bater na bomba e voltar. Aí depois eu desviava. Mas eu andei um pouquinho. Aí caguei. Vai voltar aqui e sai danado. Cara, pelo menos não é igual a bomba do... Ele vai pra onde agora a partir daqui? Eita, ele anda, né? Opa. Sabia que ela andava, não. Essa música é clássica, porra. E agora me deu um medo. Porque por mais que tenha sido há um certo tempo... A Konami comprou a Hudson. Hudson Soft. E a Konami é muito clássica de dar flag, né? Então tô com medo de ela estar dando flag em jogo do Bom Hermen antigo. Mas fazer o quê? Vamos lá. O engraçado é que a maioria dos chefes dos inimigos do Bom Hermen... Eles não perseguem você. É como se eles estivessem andando e você fosse um invasor. E tivesse querendo matar ele. Olha, vamos lá só com a espada. Pessoal mesmo. Vamos lá. Joguei um puzzle clássico aqui. Tem muita gente que não gosta, tá? Do jogo. Isso é porque não é rápido. E eu com uma bomba só é foda. Não encontro, tá? Olha o ovinho. O ovinho eu quero. Quero sim. Pega logo essa bomba. Oh, homens. Sem querer, matei todo mundo ali. Beleza. Esse bicho tá o quê? Ele parece chutar, né? Vamos ver a bomba aqui pra ver. Nossa. Que cú. É... A habilidade dele é da luba de boxe. Não aparenta, né? Eu chamava essa porra de canguru. Não sei como é... O que é isso? É um dragão. Ah, esse bicho tá uma bosta. Vamos pegar outro ovo aí. Vamos ver se pelo menos é bom. O que é isso? Ah! É o que em algum Bomberman, não sei se é o 5, que é uma cartola. Eles usam uma cartola. Eu acho que o Bomberman 5, ele define os cangurus com algumas coisinhas diferentes, além de só a cor. Eu acho que é isso. Mas não sou muito fã dele, porque o modo história é meio bosta. É tipo... Ah, bicho, eu não tenho ideia de como eu vou fazer o modo história. Tu quer saber? Eu vou fazer como se o cara passasse por todos os jogos do Bomberman. Do Bomberman 1 ao 4. Basicamente. Acho que tem umas partes novas, mas... Você fica só repetindo as fases. Então... Bomberman repetido... Não dá, né? Não dá. Não dá. Não dá. O branquinho! Eu gostaria de jogar com o preto, porque eu achava meio estranho o branquinho. É como se fosse um pijama, né? White Bomber, sei lá. Tem até um anime. Eu ouvi falar que tem até um anime do Bomberman. Foi assistir, eu fiquei... Meu Deus do céu, cara. É a pior coisa que eu já vi na minha vida. Ah, eu tenho que nadar dois, cara. Que merda. Vamos lá. Aqui, pelo menos, tem um objetivo legal. Eu, teoricamente, vou resgatar os Bombermans, né? Das outras cores. Vamos embora, amigo. Aqui é ponto do maculhado com essa porra desse... Eita, ó. Ué, ué, ué. Eita, que desgraça, ué. As árvores que era pra ser parte do cenário, querem me matar. Opa! Calma aí, príncipe. Cuidado! Estourou. Bonito. Ué. Solta o passão da três, né? É competente mesmo. Tá, vamos lá, vai. Pã, pã, pã. É, quem não conhece o jogo pode perceber que as bombas, elas podem ter foder, né? Sai. Isso. É engraçado que tem várias franquias que o pessoal costuma fazer uma música, duas, três, sei lá. E fazer alguns mix dela e tal. Mas Bomberman, eu acho que é uma das que tem mais disso. Mais disso mesmo. Porque essa música, ela tem todo Bomberman. Inclusive, nas fases muda o jeito que ela é tocada. Porque é basicamente as mesmas. Lógico, tem fases que é um pouquinho diferente, mas... Não sei, cara. Um Bomberman que eu pago o pau e queria ter jogado, principalmente com a galera, não sozinho. É o Saturn Bomberman. Que você pode jogar no máximo de dez pessoas. Opa, o caralho, corre. É, meu Deus, é. Dez pessoas no modo batalha. Sim, eu sei. Já tava aberto, eu poderia ir pra ganhar essa porra. Mas eu gosto de ver se tem item, quero matar a galera, ganhar ponto, né? Sei lá. Vamos ganhar coisinhas, pontocinhos. Imagine, dez pessoas no modo batalha. E quando eu era mais novo, eu achava que eu sabia jogar Bomberman. Eu ganhava de alguns caras, tal. Eu tinha um jogo, não gostava muito do estilo. Ganhava aqui e ali, fazia uma manha. O pessoal não sabia nem quem era o personagem que tava jogando. Era meio estranho. Mas, enfim... Eu fui jogar com a galera online. Que é o pessoal do grupo SNES Heavy WC. E tem vários campeonatos de várias coisas lá. Mas quando eu pego do Bomberman, eu penso não. O que é que eu vou me dar bem, tal. O jogo que eu conheço. Meu amigo. Pense no cara que errou. Fui eu. Me fodi. Aqui, uau, cê sapo. Os caras são meio que profissional. Eles não só... Porque, tipo, o que eu faço é como... Sei lá. Se você jogar dominó, é o cara que só passa pedra. Só sabe botar pedra. Não sabe fazer nada. Bota pedra que encaixar com o que pode jogar. É o que eu fazia no Bomberman. Ah, tem um cara que tinha jogado com a bomba ali. Os caras, mesmo, profissional. Ele faz de um jeito que induz você a ir pra certos locais. Já... Não te tranca muito, não. Ele faz você se trancar. Basicamente. Ele soltou a bomba aqui, soltou ali. E quando você vai ver, você soltou uma bomba do lado. Voltou e pegou fogo nele. Aí você fica... Nossa. Aqui a lógica tá foda, né? Agora eu percebi. Tá a cachoeira aqui. E não cai, né? Não cai. Tá bem. Tem vários jogos que tentam mudar a franquia algumas vezes do Bomberman. Como o Bomberman do N64, entre outros aí. Quer dizer, do N64 teve dois, né? Teve o... Normal mesmo. O Bomberman 64. É... Teve 64.2 pra gente ir a jogar e... Opa, Bomberman, ué? Se eu deixasse pra lá. Esse bicho foi o quê? Pera aí. Vamos ver. Eu acho que já tem um chute. Ah, sei lá. Vamos lá. É... Tem um Bomberman, era Bomberman Hero. Era isso, é. Bomberman Hero é bem exploração, meio Mario Bros, sei lá. Mario Bros, mais 64. Você vai correndo pra cá, pra lá, pulando e tal. No Bomberman 64 é como se fosse um puzzle nesse estilo aqui, só que levemente modificado. Então você joga em 3D e tal, e você pode fazer a bomba crescer e é... É louco ali. Ele é... O jogo em si, ele é meio estranho. Eu tinha ele em... Olha legal, parou o tempo. Eu tinha ele em cartucho, só que era piratão, cartucho. E... Você sabe, né? Cartucho pirata, principalmente em 64. Ele esquenta, o videogame é rápido pra caralho. Então, basicamente, era meia hora pra dar crash ou algo assim. Se eu tivesse no modo história. E no modo história só ia dar pra jogar na... Sei lá, na fase 1. 1, 1. Talvez 1, 2, não lembro. Tá bom, passa logo, vai aí. Foda-se, eu tô com uns itens bons. E... E era isso. Aí, como é que você fazia? Existia o modo batalha. Que era... Foi isso que me salvou, basicamente, né? O jogo. Não foi que comprei alguém de... De aniversário, enfim. De um amigo. Mas o modo batalha já compensou totalmente, cara. Extremamente divertido. Ah, mas eu prefiro normal. Normal é bom também, mas... Digamos que o do 64 é como se fosse um... Uma batalha dinâmica. Porque esse aqui demora pra você chegar no ponto. O outro já começou no pau. Começava no pau já. Era só pra... Lógico, tem que ter amigo, né? Pra jogar aí. Porque, vê... Só explicando o esquema aqui. Eu sei que não tem nada a ver com o Super Mario M3. Mas só explicando o esquema. Você... Assim que começa a batalha... Você já pode... É... Chutar a bomba. É... Colocar ela normal. Você... Eu ganho atirma de alguma coisa. Eu tô com a Tietra Tietra aqui, viu? Ah, a bomba Fire Max, ok. Ah... Mas não apareceu a Tietra. Isso foi chato isso aqui. Não gostei disso. Tá, enfim. Aí você pode levantar a bomba se ela for pequena. Você pode fazer uma bomba já levantando. Fazer a bomba crescer enquanto tá levantada. Jogar a bomba. Meu amigo, é muita coisa. Aí o cara que nunca jogou bomba em mim... Ele tá fudido. Esse jogo, no caso, do 64. O que foi esse coração? A Tietra Tietra. Pegou o coração, ok. Aí... O cara tá fudido. Tá fudido. E provavelmente eu tive de bomba agora. Infelizmente, não tá aparecendo, né? Os ativamentos. Eu acho que é porque eu tô usando a versão... Do... Europeia, sei lá. Mas... É que eu tinha. Foda-se tá mostrando ou não. Tá fazendo barulhinho. Eu tô ganhando ativamento. É o que importa. Certo? Aí o cara chegava... Por mais que você explicasse... Eu sempre explicava. Não fazia sacanagem. Mas o cara não vai saber, cara. Ele não vai conseguir, não. Não vai. Não vai mesmo. Não vai mesmo. Vai se fuder. E era o que acontecia, né? O cara... Ah, peraí. Ah, quantos botões? Pô, morreu. Já foi jogado. Às vezes o cara ficava tonto. Aí você levantava o cara e jogava ele embora do cenário. Era o Fatality. Era o Pit Fatality, né? Que eu chamava. Clássico aí do Mortal Kombat. A VIGIA! Eu quero. Tem que ter ativamento pra vida, filha do puto. Esse cara não vota ativo pra isso, né? Colete, puta que pariu. Esse aqui é o que? Quero nem saber dele Foda-se o mundo Que o meu nome não me chamou Raimundo Pega aí, príncipe Toma aí o seu Essa bomba pega nele Eu também não sei como ela tá tocando fogo na água Mas vai que o pavio tá em cima Vai assim Foda-se sapo, eu me fudei também Eu não sabia pra que eu era o canguru Vai que tem um aqui, né, vamos lá Isso Simbora Mas você vê, é um personagem relativamente simples de fazer O desenho, né, o design dele E Por mais que não mostre a boca dele Só tem uns olhos É um personagem extremamente expressivo Acho que até se inspiraram nele pra fazer o Kenny do South Park, sei lá como achou os olhos Mas aí você vê que às vezes tá sorrindo Quando ele morreu com um X na cara Ele às vezes tá dormindo É um Um tracinho diferente Tá com raiva, enfim Uma menininha do Ima, né A menina é um cara, sei lá É isso Ah, um Entendi, vai no Megazord, né Aqui é Jaspion, a gente vai baixinho Pequenininho Pintar um Megazord Vamos embora, então Enxame do caralho, né Tem que ter uma folha na cabeça Ganhar time de alguma coisa Puta que pariu Eu quero... Opa Agora fodei, eu não sei o que é isso Puta que pariu, me fodei Me fodei Eita Ah, eu tava com o coração Ainda bem Sai daí Vamos lá, se fode aí, Otário Não morre não Ah, porque ele soltou a coisinha, né Calma aí, Otário Chupe, inimigo Vai, se vai se foder agora Mas não Na carreira aí, ó Oxe, pegou, pegou Agora pegou bonito Inclusive Eita, pô, me transformei no coelhinho Coelhinho não solta a bomba, né Então se liga aí, coelho Volta normal, porra Como é que volta normal aí, beleza Vou vir pra cá só pra querer me foder Eita, porra Eu esqueci que a minha bomba me mata Tá alandando É só idiota mesmo Tá, vamos no chefe, né No chefe, sem porra nenhuma de item, eu acho Acho que só montei bomba e fogo Tanto tempo que eu não jogo Nem treinei Não é bem Pra gente brincar mesmo Tô querendo ativamento de No Damage, essas coisas Caralho Tô de novo, né Lembro que tinha um password que era 5656 Normalmente ativava morte súbita Não sei se é Maioria aqui, mas Uh, tumou O que foi isso? Sumiu? Ah É É Fogo maldito É, o fogo pegando a bomba Eu entendi, eu entendi Vamo lá, vamo atacar esse porra Eu quero resgatar o verdinho, amigo Eu lembro que o cara é um tipo favorito, às vezes queria jogar Infelizmente, uma coisa que eu acho que a galera poderia vender junto com o Bomberman Sei lá, tudo bem que a maioria da pessoa jogou pirata, pelo menos na minha época Eu só encontrei o dois original, o resto era pirata, enfim Mas De jogar com o Control Pad Sei lá É um nome, eu esqueci o nome do negócio Mas é uma parada Que você pode Pontos Que você pode Como é que seria Se pode aí Você conectar vários controles, né É um Como é que chama Opa Se pode aí Beleza É como se fosse um plug, né Como se fosse USB, exemplo Pra poder conectar outros controles A merda É porque você Acho que não tinha como achar isso aqui Eu nunca vi ninguém que tivesse Sinceramente Eita, pô, me fode Quando vier o satanás eu não consegui desviar Deixa eu instigar ele pra cá Isso Eu sou esperto Vamos lá Bate Torol Não aceitou Foi Tá, vamos aqui Ele não vai entrar a folha pra trás Aceitou no rabo dele aqui Não vai acertar É Eita, pô, tem que sair daqui Corre, porra Vai, bombes Vai, bombes Ui, bombes Acostumou, amigo Foi perfect Isso é, safado o jogo Se você morrer você sai, né Então, perfect Eu lembro de vários Mundo 2 Cara Vamos mundo 2 Joga um pouquinho aqui Depois eu paro Eu lembro de um De vários memes aí É muito comum De você ver Inclusive vídeos Já vi Ele coloca uma bomba E se tranca Exatamente como fica no começo do vídeo ali Aí Ele pega o telefone E liga pra esposa Dizer Olha, cuida da criança Não sei o que Porque ele tá fudido, né Ou então ele tem um flashback Da vida dele Como é que foi Fudeu Não vai ter como voltar É uma coisa curiosa Pelo menos pra mim É uma curiosidade É... A maioria dos jogos Tem uma música super estilosa E tal E às vezes puxando pra rock Eita, caralho Comeu a bunda do Bom Eman Puxando pra um rock Um heavy metal Uma coisa que instigasse E tal O Bom Eman sempre foi um lance Meio técnico aí Técnico Técnico Técno loucão Música Opa Que eu acho que sim Sinceramente se A galera tivesse uma vibe Diferente aí Na Sei lá Baladas da vida Botaria um DJ Pra fazer uma porra De um remix aí De Bom Eman E ficaria do caralho A galera ia dançar pra caralho É enlouquecer aí Porque essa música é foda, cara Vai dar toda a série É um remix Dentro do remix Do remix Do remix Eita foda É quase me foda Mas pelo menos É como se fosse tudo homenagem Eita porra satanás Você faz o que? Você pula, né? Beleza Se eu ficar trancado pela bomba Eu posso pular E perder o bicho Logo depois que eu caio A lógica aqui é boa Tá Fazer a lógica aqui Uh Pereram Pereram Isso Chupa Oxi Desgraçado Pera Desviou Pra mim Essa pedra que anda É tipo um mímico Tá ligado Vai querer me foder Toma aí Sorvete Sorvete Não posso perder não Mil pontinhos Ah Eu não tenho obrigação De matar os inimigos não Agora que eu percebi Só matar esse negócio E pronto Oxi Então vamos matar E pronto Foda-se os inimigos Soltar aqui Pra ver se alguém vai Mas Vai não É morre mesmo Mas não ganha ponto Tentar agilizar algumas fases aqui Então Acho que não vou conseguir chegar No chefe Que as fases demora Tem Essas cutscenes Certo Salvei o verde Não vou salvar o Vermelho O foda é quando a história do Boomer Na verdade ele estava apenas dormindo Essa é fantástica Acho que é no 4 Se bem que no 4 Pode entender como se na verdade Ele não estava dormindo Ele foi teleportado pro negócio Depois ele voltou Mas pra mim é tipo um sonho Porque No jogo da Disney era isso Acontecia uma bagaceira do caralho Pronto Plutava dormindo E fodeu O Pluta O Mickey estava dormindo Aí o Pluta acorda ele E tudo certo Puta que pariu Fodeu Ah fodeu Olha ninja gaiden amigo Eita É Fiz uma coisa fantástica Depois caguei Eu entendi Cuidado O pau Isso aí amigo Vamos assim Linkado Bonito Eu não lembro Se os itens são aleatórios Ou se sempre estão no mesmo lugar Não deve ser aleatório Como sendo o Bomberman deve ser aleatório Será bom que o fogo cai Isso é exatamente o negócio Que eu tenho que destruir né O fogo é safado O fogo é danado Tem um Bomberman Eu acho que é o 2 Não sei se estou social Acho que é só o 2 Que se você atirar na porta Que cai o negócio Os inimigos voltam Você pode ficar farmando Ponto Meio idiota Já que o tempo está acabando Você pode morrer Opa Botei Plantei a bomba Bomba Resilha Planta Isso aí amigo Referências Vamos lá Tá Como é que eu posso fazer Que bicho é isso Segui andando Ah um camaleão Por isso que ele está retardado Ali Você vê Mudou a perspectiva da música Mas mesmo a merda de música Se não gostar dessa música Desiste do Bomberman Porque todos eles tem ela Sem querer ser chato Inclusive o Pro Nintendo Switch Vai lançar né Que Eu gosto muito de Zelda Tá Gosto Acho legal e tal Mas o que me animou Para pegar o Switch Foi o Super Bomberman O Super Bomberman Bomberman Eu não sei É Se realmente vou comprar Porque é caro pra caralho E tal Mas O Bomberman realmente Me animou muito Porque teve uma cara De nostálgico ali Porque teve muito Bomberman De Playstation aí Que eu não curti muito não Achei meia bomba Só uma copiazinha Às vezes de Game Boy De Pô Aquele Aquele de Race Lá é O cão Aquilo lá é horrível Beleza Passando aquele Fasezinha Do Bomberman É Bomberman É Bomberman BAM BAM Cara Eu não acredito Que passou todo o tempo Eu tava só na primeira fase Só na primeira fase É porque Cutscine falando Vamos lá Começou a bagaça Que é isso aí Terceira fase Vamos passar desse mundo Vai Passar desse mundo Dá tempo Acho que dá tempo E a gente se vira aqui Nesse joguinho Vamos lá Olha Melhor fase pra mim Eu acho que você é invencível Não pega em mim não Pega Porra Ele só Não dá pra ver A bomba não encontra ele não Mas encontrar Vai Isso aí As fases mais divertidas É essa Bons tempos Jogando no Super Bomberman 4 Eu lembro que eu atropelei o Fábio Algumas vezes Eu falei Fábio Não O cara desvia E eu Tipo Você não controla Quando você entra no carrinho É pra sempre O caminho que ele segue Aí O louco É exatamente O quanto que eu tava Aí falecia Ainda bem que o bicho Não tá atirando as coisas Olha lá Tá A bomba tá no máximo Então Tem pra que ficar enfrentando Será que se eu chegar Em 50 mil Ganhou vida Vamos testar isso aqui Lembrando Tem um tempo de invencibilidade Mas eu já testei Se você soltar uma bomba Exatamente No começo Assim que a bomba For explodir Apagava a invencibilidade O tempo é esse Não é Super Bomberman 1 Que você fica Aloprando Soltando bomba em tudo Aquela parte parece Extremamente divertida Ei Você vai morrer amigo Tu apareceu preso Ali né Calma príncipe Você também Tomou no ralo Sai aí Foguinho E vamos atropelar Ah Atraso Tava pensando Até que eu ia parar Nesse negócio Uh Isso aí rapá Ah e você é filha da puta Você não tem mãe não Deixa eu botar esse negócio Aqui pra tomar Olha Padrões aleatórios A gente veio por aqui Ele dançando Tá vamos dançar Fazer o que Rapazinho Dois minutos Esse bicho Não muda o padrão Eu posso soltar na escada Posso Puta que pariu Ainda bem E por algum motivo Eu achava que não podia Talvez seja Um bom Não muda o padrão Mas esse cara é pequeno Talvez não possa soltar Deve ter sido isso Oba Olha Duas etapas A fase Eu não sei por que Acho que tá uma mistureba Eu tô vendo ali Um camaleão Eu não sei se dá Hudson Acho que não Mas tem jogo do Nintendo 64 Que era Camaleão Twist Eu gostava muito Eu ouvi dizer que tem um 2 Eu só joguei o primeiro Mas eu curtia Jogava a língua E a língua pendurava nas coisas E ele saia girando Eita amigo Como eu gosto desse jogo Que o item não some Simplesmente Ele fica pra sempre Então não dá tempo De pegar a invencibilidade E fuder com a vida Aqui eu posso chegar Do outro lado mais fácil Eu não sei por que O colete Na verdade Você tá invencível Tipo Você vai se afogar Amigo Não sei Não sei quando é Não Pegue isso Você vai lá Pra Deus me livre Tá foda-se É até mais rápido De carrinho Eu acho Ainda tá invencível Isso Vamos salvar os nossos amigos Pelo bem Sei lá Da vida Sempre comente aí Se puder Se tá gostando do jogo Se acha esse jogo legal Porque pelo feedback Eu posso saber Se eu posso trazer mais Série de bomba É minha ou não Firestorm Nossa agora que eu vi Que tem nome da fase Né Qual o time Que eu tenho aqui Ó Quem não sabe Retroartimento É conquista Em jogos É no Tentar todos os boss O swamp Não sei o que lá É eu acho Que é Passar sem passo Password Eita porra Onde o satanás Começa Tá que pariu O cara começou Já querendo comer Minha bunda Começou a bunda Filha da puta Ou não Brawl Matei? Matei Isso é o que importa Tá vamos agilizar o processo Só tem um negócio Pra destruir Mas tem um switch Tinha ali O que serve esse botão Ah Eita porra Corre Tem um negócio Tem outro ali Também É porque um é Inimigo Porra Eu não fui pra baixo Não Cara Eu voltei Eu voltei Ó Então aleatório Que o cara Tá trancado Agora E mudou A lógica Do carrinho Porra Tudo é aleatório Aquela coisa Que não pode decorar Não tem que decorar Vamos lá Eu vou testar Uma coisa Talvez Os itens Sejam Fixos Mas a localização Dele seja aleatória É isso que a gente vai descobrir Agora Porque eu vi Que tinha um ovo ali Ovo não é tão raro Se eu encontrar o ovo De novo Então já vi Que vai ser jogo Vamos lá P Puta que par Esse P eu acho Muito preciso do P O P Ele atravessa Ou é que a bomba É forte pra caralho Vamos ver Não vou saber Vamos descobrir agora Se ela atravessar Já vi Uma de espinha Eu tô achando que é Não é não É Eita Forte Tá Vamos testar Então A P É primeira bomba Só Entendi Deve ser realmente forte For caralhos Que é isso Que é isso Ai Entendi É a conexão Do negócio Deixa eu ver se a bomba Realmente é forte Vai Vamos botar aqui Se ela for botar O outro lado Eu já sei que ela Ela é foda O que é estranho Alguns bomba Que eu já vi Eu não lembro qual Eu sei que no 64 Não é assim Por exemplo Ele A bomba Explode em cruz Aqui Ela não explode em cruz Por nada As vezes só em retão Mas é porque Tem blocos maciços Que não dá pra destruir Bloco não dá pra destruir Durão aí Não dá Então É um jogo Baseado nisso Então você vê assim Aí É onde o fogo Pode passar Então por isso Que é em cruz Mas eu já vi jogos Aí eu acho que é Game Boys Brincar Ó Tem conexão aqui em cima Vamos ver o onde é que vai Que Você solta a bomba Não tem nada Pra impedir E ainda fica em cruz Aí você fica Que bom é isso Deixa eu sair daqui Que a bomba vai pro outro lado Eu tô ligado É Tá imaginando isso Deixa eu soltar Toma e você vai Toma no rabo Também Certo Tem três pra destruir Isso não vai dar certo Ah Vamos aqui mesmo Vai Solta o mar aqui Isso é uma dentadura A atividade tá acabando Eu nunca entendi Na verdade O que é que os inimigos Do Bom Hermém Tô fazendo Porque, tipo, no Mega Minho você entende Ah, o Dr. Willy Botou o sobo pra matar ele, isso aqui Mas que é um monte de bicho estranho pra caralho Que a Hudson Inventou de botar Ironicamente, eu Pô, é meu jogo muito conhecido, mas ele não é o mascote da Hudson Já vi até outros jogos aí E vários outros jogos que a Hudson Acho que apostou mais do que o Bomberman Talvez, eita porra Como é que esse cara faz? Ele corre Eita o cara comeu uma bomba, filha da puta Ah, isso que você faz, né, príncipe Eu lembro do Pac-Man que fazia isso Mas talvez por direitos autorais Mesmo botando ele em azul Do Bomberman 1, galera E ele é rápido pra caralho Você vê, muitas vezes o primeiro jogo é o Mais cruel Isso Uma coisa que era comum Fazer em co-op Era pra vocês botar uma bomba pra não deixar o cara passar No finalzinho, né PAM, PAM Beleza Last funk não Só o chefe mesmo Pode enfrentar esse menininho Vamos ver o que ele é Ah, esse porra é um negócio de... Ah, é de fogo, né Faz sentido Vai lá pro teu Megazord Vulcano Man Tá, deixa eu ver como é que eu vou fazer a bagaça Tá, ele anda de lado Então vamos fazer isso aqui Ih, rapaz, isso não é bom não Corre, porra Eita porra, desvia Quase da merda Beleza Ah, já entendi o tamanho da merda O que eu vou fazer aqui pra... Isso É, so far so good so what Por enquanto tá bem Não tá, não O que foi assim que ele fez? Eu deixei uma mão Ah, entendi Ele quer comer bundas Ei, meu amigo Tu errou Esquivou, foi Ele faz isso pra pegar o cara do lado ali Meu amigo Tu ninjou ali, não foi? Não é pra fazer isso não Pega nele agora Poxa, não tá pegando não, é Tá foda isso Você vai jogar pro lado Eu tô ligado Ah, isso é pra foder você parado com uma bomba Entendi, príncipe Entendi Eita porra, eu tô no domínio curto Domínio rabo É Aqui eu ia me foder de um jeito ou de outro Perdi o P, eu acho Teria que ter perdido o P, mas Eu vou botar forte pra caralho Eu acho que não precisa do P Eu não sei quantos sites são Quantos sites Eu tenho que causar nele Mas, seriamente, essa parte é meio Eu não sei Eu acho que eu podia enfrentar o chefe Depois de ter um boss, né Um boss, mas É o que? É no 4 que tem isso Ser feito o boss, depois ser feito o mestrão Ou é no 2? Acho que é no 2 Não lembro, vai Quem pode fazer esses Bomberman é o Chaps Chaps Bomberman Lembro que na época da Elite Quando a gente tava lá Eu queria muito fazer Bomberman Aí, quando eu ia fazer ele já tinha feito Aí eu tava fazendo outro projeto Ele fazia outro Bomberman Era assim Nunca tinha oportunidade de fazer um Bomberman Que eu queria, né Não sei se ele fez todos na Elite Pegou nele, né Eu nunca sei Que não dá pra ver se tá piscando Vamos lá, amigo Ah, fodeu Joga Uh, ele tocou fogo na bomba Eu tô com uma vida só Isso não vai dar certo Vamos lá Firestorm É uma graça aqui, né Deixa eu ver se eu faço outra coisa Além de... Acho que perde tudo Só fica lá Não, já fez o lugar Se o cara... Toda vez que morresse Voltasse com uma bomba Nível 2 Aí cê é triste Nível 1 Nível 1 É complicado Já pensei fazer séries de todos e tal Mas... Enfim Desistar Olha, olha É isso Perseguido é, amigo Cadê ele? Sai, príncipe Isso Foda aí Sai daí Sai daí Tu desviou, foi Você é primo de quem pra fazer isso, né Aí Aí é uma porra Não tem nada Beleza Aí, ainda bem Eu tava precisando ir pra cima Não foi, né Não pegou nele Ele ainda tava Esse bicho aqui é Para em dizer ninguém Não sei o que é isso, não Corre, gente Bicho Tô com uma péssima mira aqui Vamos ver agora se vai Tomou Agora tomou Morreu? Cadê as mãos dele? Eu tenho medo Tô vendo Não sei se Os olhos não veem O coração não sente Não sei se é assim a lógica Não sei se ele usa Ativado quando tá passando por você Mas ele se fodeu mais uma vez, né Vamos lá Agora vai Pegou? Ou não pegou? Talvez seja só no meio da boca dele que pega, né Pode ser isso também Vamos lá, amigo Tu não faz isso Que se desviar eu fico triste É quando eu escolher esse negócio É Fudeu ele Fudi Perfect Sei lá E game over do outro lado Se deu game over É o que? Que vai Não tem mais que continue Enfim Ganhou o achievement Eu acho Deixa eu só ver os achievements É Tem outra todas as áreas E peguei outro achievement agora também Eu vi Não sei qual foi Ah, deve ser um de matar o boss Outro de pegar o negócio Enfim Eu vou terminar essa parte por aqui Bom, realmente É a segunda e quinta-feira Aguardo vocês na quinta-feira Para a parte 2 Até uma próxima E aí, amizados Beleza? No episódio de hoje Nós aprendemos que o YouTube É um local interativo Que permite compartilhar Fazer comentários com sugestões Críticas, opiniões E dar likes Hum, dá o que, meeeen Aprendemos também Que o outro encerramento Tomou flag Por isso que eu tive que refazê-lo Dessa vez com Cos pobre Mas cadê meu cos pobre Felada Agora os vídeos novos Serão postados todos os dias Basta só você ficar atento aos horários Os vídeos gravados Serão postados de segunda A quinta Às 10 horas da manhã E no domingo Às 15 horas Já as lives serão realizadas Sexta e sábado Às 22 horas No site www.youtube.com Barra Gbis de BR Ou podem não me ouvir E jogar Minecraft Mas lembrem-se O poder é de vocês! Barra Gbis de BR